O Real Madrid e Manchester City foi o jogo de ida na Inglaterra, foi 4x3, que foi talvez o maior jogaço da Liga dos Campeões passada. A nacionalidade mais presente é a do Brasil, né? Tinha dois espanhóis, tinha três franceses, tinha um, né, três ingleses, tinha um português. Mano, seis brasileiros, fora o banco. Então, tipo assim, imagina todos esses caras jogando aqui, né? Ou não só jogando aqui, mas ficando um pouquinho mais de tempo, né? Por que que hoje a gente precisa vender um atleta, né, por tantos milhões com 17, 18 anos? Por que que o Vinícius Júnior, pô, sai do Flamengo tendo assim, pô, ah, tu vai ter agora, né, um ano aí só pra jogar no Flamengo que tu já tá vendido? Pô, irmão, porque essa receita é muito importante pro clube. Isso a gente tá falando de um Flamengo que já tava estável financeiramente. Imagine pra um Vasco, pra um Fluminense, não bota fogo. Mas foi uma receita que permitiu o Flamengo fazer um investimento pesado no time de futebol. Eu acho um detalhe importante... Se os clubes tem um poder de barganha de, não, irmão, pô, vou segurar esse maluco até os 23. Sabe qual é o movimento? Que eu acho que o mais interessante é o que o Flamengo faz hoje, eu vou explicar. Vamos lá. A gente tem que entender também o mercado. O mercado sul-americano, ele eternamente vai ser exportador, ponto. A gente nunca vai viver um momento, a não ser que um hecatombe mundial aconteça, de a América do Sul tá cheia de dinheiro e os europeus tão quebrados. Agora a gente vai lá no Real Madrid, com 15, 16 anos atrás do espanholzinho, vai no Paris. Não, isso não vai acontecer nunca. Então, assim, a gente tem que entender o mercado. Então, essa questão do jogador sair daqui pra lá não vai mudar. Isso vai ser assim... O problema é o tempo. Não, não é nem só isso. Qual é a mentalidade de um clube estruturado financeiramente? Primeiro, pra gente ter retorno técnico, não adianta montar um time sub-23. Pode ter 11, sei lá, 11 Neymar ali no time, tudo com 21 anos de idade. Irmão, não vai lá lá. Não dá. Você tem que ter uma mescla. Um cara com 30, um com 28, um com 32, um com 20, com 22, e monta um bolão ali e você faz. Mas esse cara mais velho vai ser a liderança e a costa larga pro moleque. E eles juntos, somados, vão te dar o retorno técnico, que aí te permite fazer o quê? Esse moleque que é bom e é novo, ele vai pra Europa independente de tu ganhar, de tu não ganhar, de tu ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque ele quer ir. E o final do jogador top de linha é a Europa, não é aqui. Então, isso não vai mudar. O que que os clubes com dinheiro têm feito é o seguinte. Exemplo. Flamengo vende o Vinícius Júnior por 35. Pô, foi 45. Vende o Paquetá. Vende o Reiniê. Esses moleques vão querer ir pra Europa de qualquer jeito. Sendo que qual é a diferença? Eu tenho um moleque que ele me entrega, tecnicamente, por um período. O europeu sabe que eu tenho dinheiro, ele não vai me oferecer duas mariolas aqui. Eu vendo. Eu encho o meu time de medalhão com o jogador mesclado. E o que que é? É um sistema que se retroalimenta. Ele vende o moleque pra Europa e continua montando um time galáctico. E aí, quando esse moleque sobe, já tem um time forte, estruturado. Ele vem, joga bem. O europeu sabe que eu tenho dinheiro e ele vende. O problema é a galera tá assim. Eu tô quebrado. Eu tô destruído. Vou montar um timaço achando que eu vou ganhar alguma coisa. E com a premiação eu vou pagando esse time. Não, não é por aí. Não é por aí. É, igual, exemplo, hoje, o Phil teve aqui do que jogado e o Canedo. A gente teve essa discussão. O Canedo foi bem claro. Foi, Canedo, tu não acha que o Fluminense tá enxugando gelo? Porque dois anos seguidos, batendo em Libertadores, Felipe Melo, William Bigode, tem torcedor que fala assim, porra, por que que o Fluminense tá quebrado e monta time? Sendo que eu quero ver até onde isso vai. Porque, por exemplo, esse ano a folha do Fluminense tá aqui. Até porque o Mário Bittencourt é um cara muito conceituado. E é um ano eleitoral agora também. E é um cara muito conceituado. Isso é um elogio, tá? Isso não é uma crítica. É um cara muito conceituado no meio jurídico. Então, é um cara que, tipo assim, ele vai ter muito mais facilidade do que um outro qualquer de negociar dívida, negociar penhora pelos contatos que ele tem. Mas o ponto que a gente chegou não é nem esse. O Fluminense tá enxugando gelo em que sentido? Ele monta... Ô, o salário do Fluminense tá atrasado. Ah, tá com cano, tá fazendo gol, caramba, tá fazendo marrone agora. Ouvi dizer ontem que basta que o Cano ganha quase 800 pau no Fluminense. É bizarro, mas vamos lá. Contando que o time é avançado na Libertadores, que o time vai brigar pra G4. Sendo que o futebol a gente sabe que não é matemática exata. Exato. Aí, dentro de campo, não tá dando. Tá dando bem até que a exceção da Libertadores, que já deu merda lá. Mas, o time não corresponde como se espera. Meu amigão, tu montou um time que tu não tinha condição de pagar e logo, logo a conta vai vir. O Cruzeiro empilhou título. Mas como é que foi o final disso? O Vasco empilhou título. Como é que foi o final disso? Perfeito. Então, se você olhar a maioria dos clubes brasileiros, eles ganham, ganham, ganham montando times que eles não têm condição de pagar. Chega um momento que a conta estoura. E ao invés de fazer igual bandeira, que você vai equacionando tudo e aí depois você monta. E vai montando devagar. Porque vê assim, vê o Guerreiro no ano, vê o Diego no outro. Só que assim, o que me incomoda hoje é que é o seguinte. O meu incômodo, assim, nesse sentido de produto, de você ter o que oferecer por visibilidade. É o que eu penso. Se o Neymar tivesse surgido hoje, ele já teria ido para a Europa com 17 anos. Ele não teria ficado aqui, encantado do Brasil, vencido uma Libertadores, formado tantos torcedores para o Santos, que foi o formador dele. A torcida do Santos aumentou graças ao Neymar. Isso é um fato. Então, eu acho que é isso. Porque cada vez mais a gente vê, por exemplo, o Ederson. O Ederson não jogou profissionalmente aqui no Brasil. O goleiro. O Rafinha. O Rafinha fez o seu primeiro jogo profissional em território brasileiro ano passado. Brasil e Uruguai. Né? Tiago Alcântara, eu acho que é o Neymar. Ou foi esse ano? Ou foi esse ano? Não sei. Brasil e Uruguai 4x1. Foi ano passado. Não lembro. Eu tenho comprado um pouco com a seleção, para ser bem sincero. E aí, cara, tipo assim, é complicado. Porque aí você vai ver esses caras, eles indo embora antes de ninguém nem saber quem é aqui no Brasil. Tiago Alcântara, ele nem jogou aqui e virou espanhol. Pois é. Tiago Costa, né? Então, tipo assim, esses caras, eles vão embora com 16, 17 anos, cara. E isso é um grande problema na minha visão. Isso é um grande problema. Porque aí você está deixando de pegar uma joia e potencializar o produto futebol brasileiro com a imagem dele. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Hendrik renovou com o Palmeiras. E eu torço para que esse cara jogue um bom período no profissional antes de se mudar para a Europa. Que ele jogue dois, três anos, não estou dizendo que ele tem que fazer isso. Pô, se o cara quiser ir para o Apóstolo Real Madrid e ele quiser ir, ele vai embora. Acabou. Mas o problema é a estrutura, o nosso sistema. De você não ter um cara desse, por com a qualidade que ele tem, fazendo gols, levantando títulos para o seu clube. E gerando visibilidade para o futebol brasileiro como o Neymar gerou. Porque um jogador desse que late, a percepção que a gente está tendo é que não é um mero bom jogador. A gente está vislumbrando no Hendrik, pode ser que não dê em nada, né? Porque o futebol tem essas doideiras. Mas a gente está vendo nele agora a maior promessa do futebol brasileiro. O futebol brasileiro que pode ir para o caminho do, não comparando, eu odeio fazer comparação, mas do que foi um Gabriel Jesus na Europa, do que foi um Neymar, do um cara nesse nível. E, cara, realmente, se esse cara joga um tempo aqui, fideliza um pouco o Renato Cedo do Palmeiras aqui, cara, ele vai levar a torcida para o maior do mundo. E isso é bacana. Hoje, por exemplo, a gente via muita discussão do Ney Guebinha com o Vinícius Júnior. E hoje, agora, que o moleque joga na seleção e está no Real Madrid, os mesmos caras que chamavam os Ney Guebinha torcem agora. Pois é. Porra, agora me orgulho, é brasileiro, está lá. Então, esse cara, quando ele atinge esse nível, a gente volta naquela discussão do nosso papo aqui de Casimiro, Luva de Pedreiro, e quando tu estoura a bolha, tu já não é mais o cara do Palmeiras, tu é um cara que virou a bolha, traz gente, e, ao mesmo tempo, a galera lembra que, pô, o Neymar é do Santos, pô, o Gabriel Jesus é do Palmeiras, pô, o Casimiro, ele faz conteúdo pra tudo, mas o moleque é vascaíno. Então, isso é legal, porque é um sistema que se retroalimenta, tu fura a bolha e não ajuda a tua base, a tua origem de volta.